Mas agora vamos falar que além de Matinhos tem uma outra cidade aqui no litoral do nosso estado que deve ter obras para engorda da faixa de areia. O anúncio já foi feito, viu, pelo governo do estado e quem traz esses detalhes pra gente é Vanessa Fontanella porque a gente quer saber qual é essa cidade que o pessoal já fica na esperança, né Vânia? A gente viu essa obra acontecendo com bastante sucesso ali em Matinhos, a gente quer saber em que pé que está esse programa pra essa outra cidade e aonde que isso vai acontecer. Oi Manu, vamos lá então com novidade para os nossos telespectadores. Depois de Matinhos, o governo do Paraná anunciou que pretende fazer então a engorda da faixa de areia da praia de Guaratuba no litoral do estado. É claro que esse projeto ainda está em fase inicial. O primeiro passo agora é elaborar o termo de contratação da empresa que vai ficar responsável pela obra. Não há, portanto, ainda um prazo definido para que detalhes desse projeto sejam apresentados. De acordo com a Prefeitura de Guaratuba, o anúncio do alargamento da faixa de areia da praia de Guaratuba foi feito pelo superintendente do esporte do Paraná, Hélio Virbisque. E como a gente sabe, né, já foi feita aí essa obra de alargamento da praia de Matinhos. Já foi concluído, inclusive, muitos banhistas que estão aproveitando essa temporada no litoral do Paraná já aproveitam essa areia muito mais ampla. Em Matinhos, o alargamento foi de 100 metros em uma área de 6 quilômetros. O investimento do governo do estado nesse alargamento em Matinhos foi de 314 milhões de reais. E para que os nossos telespectadores tenham ideia, foi necessário para a execução dessa obra um volume de 3 milhões de metros cúbicos de areia retirados do fundo do mar. Foram necessários, portanto, esse volume, né, ele equivale a 220 mil caminhões carregados de areia, Manu. E como você disse, né, essa obra, ela já foi concluída. Então, muitos veranistas que estão no litoral paranaense já aproveitam o alargamento de Matinhos. E não é só o alargamento da faixa de areia, essa obra também inclui outras melhorias lá na praia, como calçamento, ciclovias, também paisagismo e algumas outras obras que ainda estão em fase de conclusão e que devem ser terminadas somente depois da alta temporada, como, por exemplo, macro e micro drenagem. Então, a gente traz agora, então, essa novidade de que em Guaratuba também vai haver melhorias e que muito em breve a gente deve ter acesso, então, a esse projeto de alargamento da faixa de areia lá da praia de Guaratuba. Matinhos, Manu, volto contigo. É isso, lá em Matinhos, a engorda da faixa de areia já está sendo bem aproveitada pelos veranistas nessa temporada de verão. Ainda tem alguns pontos para serem finalizados, como a Vani falou aí, depois da temporada, né, uma revitalização do calçadão. E agora chega essa notícia, então, por parte do governo do estado, esse anúncio de que o pessoal que vai para Guaratuba não precisa ficar com ciúmes, né, Vani? Que eles vão poder ser mais espaçosos ali na areia também em breve. É claro que uma série de ritos ainda precisam ser seguidos. Houve um primeiro anúncio por parte do governo do estado. Agora as empresas começam a se mexer para apresentar as propostas, né, os projetos e toda aquela série de licitações ainda deve acontecer. Claro que a gente vai atualizando tudo para você que nos acompanha aqui no RIC Notícias Dia ao longo de todos os próximos meses, porque provavelmente ainda vai ser uma história para mais de mês, né, Vani? Obrigada aí pelas suas explicações, né, pelas suas informações.